Hey! Pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conhecer um mod que adiciona vários novos animais aqui no Minecraft. Como a gente sabe, até hoje existem muitos biomas aqui no game, porém, não temos tantos animais. Então vamos conferir agora novas criaturas que surgem normalmente aqui no jogo com spawn natural e que são simplesmente incríveis. Então bem, fica ligado nesse vídeo porque ele é muito bacana e vai mostrar como o jogo poderia ser muito melhor com essas criaturas e esses recursos que vamos conferir agora. Antemity Wilds, esse é um mod que adiciona vários novos incríveis animais aqui no Minecraft. Bom, se você está em busca de novos animais para o Minecraft, esse mod na boa é um dos melhores. Notem que ele adiciona nessa parte várias novas criaturas, inclusive animais peçonhentos, temos aqui aranhas, serpentes, temos tartarugas e vários itens que são incríveis e melhoram demais a experiência do Minecraft. Primeiramente vamos conferir aqui algumas tarântulas. Notem que temos essa primeira aranha, temos essa outra, essa outra, essa outra. Pessoal, são várias, estou mostrando apenas uma parte, mas são realmente muitas. E um detalhe, elas são neutras, ou seja, elas não vão nos atacar. Mas se eu atacar uma aranha dessa, opa, essa aqui foi derrotada, deixa eu atacar essa outra. Vejam que ao atacar ela, ela muda de comportamento e vai me atacar, inclusive ela vai me envenenar. Mas calma que esse mod vai bem mais além. Ele adiciona a capacidade da gente usar o frasco para capturar a aranha. Notem que eu vou clicar aqui, deixo acertar e eu simplesmente consegui capturar ela nesse frasco. Inclusive, a qualquer momento eu posso soltar ela, mostrando que eu posso tirar de um local e colocar em outro. Prosseguindo, temos aqui também serpentes. Notem que existe o tamanho adulto e o tamanho bebê, que você consegue também colocar aqui no jogo. E são muitos tipos. Já temos esse outro aqui, que é um tamanho maior. Temos essa outra aqui, que tem um tamanho menor. Temos essa que é colorida. E além dessas, galera, tem vários outros. E tem um detalhe, esses mobs também são neutros. Ou seja, eles normalmente não fazem nada. Mas, se eu atacar, notem que ela muda o comportamento e ela vai tentar acertar o meu personagem. Como vocês conferem aqui. Passei para o modo criativo para ficar livre desse perigo. Prosseguindo, temos aqui também tartarugas. Que tem um tamanho menor e tem um tamanho adulto. Temos aqui vários tipos de tartarugas que a gente pode conferir e são incríveis. Temos aqui uma concha, ou melhor, temos várias conchas que tem um tamanho pequeno e também o tamanho adulto. Temos aqui salamandras. Temos novos peixes. Enfim, temos uma infinidade muito grande de criaturas. Inclusive, esse peixe é bem legal. É aquele tipo de peixe que tem uma luzinha na cabeça, como se fosse um mob das profundezas. E ainda tem mais. Olha só. Vamos conferir algumas novas criaturas que são adicionadas. Temos aqui o hipopótamo, que é um mob muito legal. Temos aqui o rinoceronte, que ficou demais. Ele tem uma modelação muito bacana. Inclusive, ele tem uma animação muito interessante também. Temos aqui um urso que é adicionado. Na realidade, temos vários tipos de ursos. Temos aqui o tigre, que ficou fantástico. Temos aqui o leão. Esse leão parece ser um leão filhote. Temos aqui o cubarão. Olha só, galera. Temos aqui uma salamandra que já tem um tamanho maior. Essa é a salamandra gigante. Ah, pessoal. E tem uma coisa muito bacana que eu encontrei nesse mod. Que é um tipo de bloco que serve como uma gaiola para você capturar criaturas. Basicamente, basta eu colocar ela próximo do mob ou na trajetória. Que quando o mob passar por cima, ele vai ser capturado. Daí eu posso quebrar esse bloco novamente. Posso pegar essa criatura e colocar em outra região. E abrir assim o bloco. E vejam que funciona perfeitamente. E essa ideia é tão legal que a gente pode usar com as criaturas que já existem no Minecraft. Capturei aqui um golo de ferro. Daí eu posso pegar ele e transportar para uma outra região. Mostrando que esse é um recurso muito bacana. E lembrando que isso aqui é apenas uma parte do que tem nesse mod. Porque ele é muito mais completo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti